Duvida alguém fazer um beat, Zeca, isso aqui, ó Pronto, pronto, na melhor forma Ela nunca se intimida O Daniel que vai te pegar firme Tá comendo nessa base Que que ela quer? Que que ela quer? Dá palhinha na mão dela Pra tu pensar não ficar maluca Vai suruba, ela quer suruba Suruba, ela quer suruba Colossa, checa e ziva do pau Vai sustentando e continua Suruba, ela quer suruba Suruba, ela quer suruba Vai sustentando e continua Vai sustentando e continua Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Que parte será? Daniel que tá tocando E ele mandou falar V4 na putaria E o N o menor é de bobina Soca, soca, soca nela Que ela se amarra Abre a perninha que eu vou te dar cá tocando Soca, 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 soca nela Ela se amarra Abre a perninha que eu vou te dar cá tocando Elas vipem na ppk pra ganhar um socadão Cavucadão, cavucadão Soca dão no bucetão Cavucadão, cavucadão Soca dão no bucetão Vou socar tua perereca Tu chama de gostosão Vou botar no teu cozinho Tu fala e tá muito Tu foca tua perereca Tu chama de gostosão Eu sou viciado em sexo Então pode fazer assim Mete, soca, fode, fode Bota essa pira aqui em mim Mete, soca, fode, fode, fode Mete, soca, fode, fode Bota essa pira aqui em mim Mete, soca, fode, fode Bota essa pira aqui em mim Naqueles piques É isso mesmo Se é pátio favelada Toma pau do mesmo jeito Naqueles piques É isso mesmo Se for pátio favelada Toma pau do mesmo jeito O bagulho tá dega Esse é o mano de jeito Daniel Mais revoltado que nunca Quem tá ligado, tá ligado Quem tá passando é tapado o gordão Toma pau do mesmo jeito